E a gente abre esta edição com uma denúncia. Alunos que moram na zona rural de Aracatuba estão enfrentando problemas no transporte escolar. Os veículos estão em condições precárias e os pais não têm deixado os filhos irem à escola com medo do que pode acontecer pelo caminho. A nossa equipe flagrou a situação de um dos ônibus que transporta os alunos e as imagens vão deixar vocês de casa indignados. O ônibus chega para buscar os alunos na fazenda São Martinho, atrasado. Só que o motorista nem imaginava que nossa equipe estava à espera dele. O que aconteceu com o ônibus? Eu saio nove horas da fazenda, mas o ônibus não tem força. Para subir a subida ele não sobe. Você põe em primeira, mas ele morre. A falta de manutenção do ônibus pode ser vista logo de cara. Durante a entrevista, um susto. Está andando o ônibus, gente? Não funciona o freio de mão, é isso? Não tem. Ele puxou o freio de mão, mas não funcionou. Não, não tem nada. Por isso que o ônibus começou a andar. Ou então você pode andar. Não tem que parar se for. Não, não. É um problema diário. Diário. O ônibus percorre 100 quilômetros, contando a ida e a volta todos os dias pela estrada de terra para levar as crianças até a escola que fica num bairro rural de Aracatuba, interior de São Paulo. Você fica aqui, não sei se está vivo, não sei se quebrou, se bateu, porque tem risco de acidente, mas fica aqui sem saber. No dia a dia, a realidade é essa. Ônibus que quebram no meio do caminho. Os pais dos alunos, que sempre precisam resgatar o veículo quebrado na estrada, registraram os momentos de sufoco. Olha a mola aqui, ó. A mola correu, ó. Ela estourou lá o pino do meio. Deve ter quebrado o pino de seda, ela correu. O escapamento do veículo está amarrado com um arame. A gente está dentro do ônibus que leva as crianças aqui do assentamento para a escola. Situação bastante complicada, alguns bancos não têm cinto de segurança, como esse aqui, olha só. A gente vê que as crianças devem andar sem cinto de segurança. Aqui para frente a situação é bastante complicada. Ali, ó, o câmbio, por exemplo, está todo estragado, a iluminação está quebrada. E eles falam que as crianças chegam aqui durante a noite, né? Então deve ser mais um problema, um local bastante desconfortável para levar as crianças. E é por isso que os pais, então, decidiram não mandar os filhos para a escola, porque a situação está bastante complicada. A Patrícia e o Jones são pais do Enzo, de 9 anos de idade, e do Caleb, de 7 anos de idade. E não têm deixado os filhos irem à escola, com medo do que pode acontecer pelo caminho. A última vez que eu mandei, semana passada, eles tiveram que descer e empurrar a perua. Então eu não vou mandar, enquanto ele não mandar um ônibus decente para essas crianças. Do lado de fora, a situação também é complicada. Aqui não tem mais vidro, isso aqui é um acrílico, é algo bastante improvisado. Tem um adesivo aqui que segura esse acrílico, porque o vidro quebrou, teve problema, e o dono da empresa não consertou e ficou nessa situação. As crianças têm que andar com o ônibus nessas condições. A gente está se sentindo largado. É um descaso. Eu fui na Secretaria de Educação, fui no transporte, fiz a reclamação a punho, né? Fiz o boletim de ocorrência também e nem até agora nada. É, então vamos analisar junto comigo aqui, você de casa, essa situação. Imagine só, você trabalha o dia inteiro, né? Para dar aí do bom do melhor para o seu filho, compra uniforme escolar, material, e na hora de levar ele para a escola, você acha que ele vai estar em segurança, né? O que todo pai pensa. Que o transporte que é de direito dessas crianças vai oferecer o mínimo de segurança para elas. Mas daí você se depara com isso aqui, ó. Esse lixo, né? É um verdadeiro lixo, me desculpa, mas isso aí nem devia estar circulando por aí. É um ônibus precário que não tem cinto de segurança, vidro quebrado, né? Com acrílico ali improvisado. Olha o risco, de repente, daquilo cair na cabeça de uma criança, né? Imagine a tragédia. Isso sem contar o câmbio todo estraçalhado, como a gente pode ver, e o escapamento que só está funcionando por causa de um arame. Gente, é um desleixo, né? Com esses pais, com essas crianças. E a gente fica até envergonhado com essa situação, né? Mas olha, não é só vergonha, não. Esse caso deixa a gente também revoltado. Mas o que será, então, que diz a Prefeitura de Araçatuba sobre todo esse descaso? É o que a gente vai saber agora com o repórter Márcio Adalto. Ele está ao vivo, em frente da Secretaria de Educação. Márcio, bom dia pra você. Quais foram aí as respostas do executivo, da empresa terceirizada, responsável pelo transporte desses alunos? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A empresa Favbus, responsável pelo ônibus que nós mostramos na reportagem, disse que as soluções já estão sendo tomadas. Se não der tempo da manutenção neste ônibus ser feita, outro vai ser disponibilizado para que as crianças não percam mais aulas. Se você se sentiu vergonha da situação, Jéssica, o final da nota também é um tanto quanto indignante. Por quê? A empresa disse que, mesmo com o ônibus zero quilômetro, naquela estrada não tem como colocar nenhum veículo. A prefeitura disse que sempre que sabe de situações como essa no transporte escolar, principalmente na zona rural, cobra da própria empresa, notifica a empresa e dá o prazo de cinco dias para que ela retorne com as suas justificativas, evitando aí penas, um processo de penalização interno, mas a prefeitura não soube dizer quais são as penas que podem ser sofridas por essa empresa. O que fica aqui, Jéssica, é a certeza de que a solução está longe de se chegar. Pois é, Márcio. Olha só essa questão aí do asfalto, da rua ser ruim, arruma a rua também, né? Não custa nada, gente. Arruma a rua, dá um jeito aí, porque é uma vergonha também. E aí o ônibus, que essas crianças não podem ficar nessa situação, né, Márcio? Obrigada pelas informações. E olha só, você pai, né, desses alunos que a gente mostrou na reportagem, se realmente não tiver uma solução nesse caso, pode voltar a entrar em contato aqui com a equipe do SBT Interior, que a gente volta até o local para mostrar, para tentar ajudar vocês, viu? Pode confiar aqui na gente.